Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo, saudando Caçapava do Sul, Santo Ângelo, São Jerônimo, estado todo do Rio Grande do Sul, porque a TVE mapeia o estado do Rio Grande do Sul. E hoje você vai conferir no programa. Inter larga em vantagem na final do campeonato gaúcho. Brasil conquista pan-americano de judô com três medalhas de atletas da Sojipa. Programação esportiva reúne pais e filhos no Clube Veleiros do Sul no final de semana. Com o gol de Andrigo, o Inter larga em vantagem. Que gol fez o Andrigo, hein? Com vantagem na final do campeonato gaúcho. Acompanhe. Com o gol de Andrigo aos 21 minutos do primeiro tempo e que golaço, o Inter larga na frente na decisão do título gaúcho. O gol da vitória surgiu no lançamento de Vitinho para Andrigo, que chutou forte, sem chances para o goleiro do Juventude. Foi o quinto gol dele no gauchão. O empate no próximo domingo no Beira Rio garantirá o hexacampeonato gaúcho para o Internacional. Com todo respeito ao Juventude, mas eu vou dizer hoje e agora, o Internacional é hexacampeão gaúcho, não tenha dúvida nenhuma. É mais time, tem mais qualidade, tem camiseta, vai jogar na sua casa, o Beira Rio vai estar lotado. E faz por merecer ser hexa gaúcho. Brasil conquista 17 medalhas no pan-americano de judô. Três delas foram de atletas da Sojipa. Confira. No primeiro dia de competição, Felipe Kitadai ficou com ouro na categoria 60 quilos. Na final, ele venceu o brasileiro naturalizado canadense Sérgio Pessoa. Na decisão da categoria meio pesado, o confronto entre Mayra Guiar e a norte-americana Kyla Harrison. A judoca gaúcha perdeu a luta após uma chave de braço. Outra atleta sojipana no Zatame foi Rochelle Nunes, que venceu a mexicana Vanessa Zambotti e ficou com a medalha de bronze. O próximo compromisso da seleção brasileira será o Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, entre os dias 6 e 8 de maio. Dupla gaúcha conquista prata na etapa francesa da Copa do Mundo de Vela. As velejadoras Fernando Oliveira e Ana Luísa Barbacan ficaram com a segunda colocação na classe 470. Bicampeãs da competição em 2013 e 2015, as gaúchas ficaram com a medalha de prata após finalizarem a medalhace em segundo lugar. As velejadoras do Clube dos Jangadeiros ficaram a um ponto das britânicas Hannah Mills e Saskia Clark, atuais vice-campeãs olímpicas. Esta foi a última competição em que a equipe brasileira de vela esteve reunida antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Olha que show de bola. No final de semana uma programação esportiva muito bacana. Reuniu pais e filhos no Clube Veleiros do Sul, um dos grandes clubes aqui da nossa capital. Confere. O OptiDay tem a intenção de reunir pais e filhos, pequenos velejadores, alunos da escola Minuano, junto com os pais. O coordenador Mauro Ferreira fala sobre a iniciativa. É uma iniciativa da escola de vela, que em conjunto com ex-velejadores da classe OptiMist, que hoje correm em outras classes, que já são pessoas de uma certa idade, vieram hoje a brilhantar nosso evento. Nós temos um slogan da escola que é despertar a paixão pela vela. Às vezes o pai tem aquela paixão, mas não teve a oportunidade de participar, então deposita tudo no filho. Então a gente criou também esse evento para isso, para ter essa integração pai-filho, escola de vela, né? E foi muito legal, tem mães, pais, a alegria deles ali é indescritível ali. Este pai gostou da experiência de velejar pela primeira vez. É um prazer e uma honra estar aqui. Vou aprender hoje com o meu filho, que está na escola de vela aqui do Veleiros do Sul. Então é uma iniciativa sensacional do clube, né? É uma oportunidade de confraternização entre as famílias. E mais uma forma de aproximar pai e filho nesse contexto de esporte, que é uma questão extremamente saudável e que a gente tem que valorizar a cada dia. A sensação é muito boa, né? É? É. A sensação de começar, aprender e futuramente ser um velejador. É, muito bom. Parabéns ao Veleiros, parabéns muito especial ao Mauro, que é um abnegado e que faz da vela um dos grandes esportes e não é gratuitamente que hoje o Brasil é destaque internacional na vela. Parabéns, Mauro, parabéns também ao Veleiros. Se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado, caiu o pontinho aqui, vou arrumar, para nós, o ponto está teimando comigo, mande um e-mail para planodejogo, arroba, isso acontece, arroba tve.com.br, está aí na tela para você. Está legal? Fica aí, fica aí esperando, fica aí, porque eu vou te esperar aqui e a gente já volta. Bom, no plano de jogo nós recebemos Neco Fornari, piloto de Fórmula Júnior. Neco, antes de falar de Fórmula Júnior, antes a gente vai relembrar ou vai lembrar um grande brasileiro. Ayrton Senna, que infelizmente, no dia 1º de maio de 94, ontem comemorou 22 anos, sofreu um acidente em Ímola e acabou morrendo. Acompanhe. Bom, Ayrton Senna acabou nos deixando, né, Neco? E a gente teve uma perda irreparável, porque com a morte do Ayrton, nunca mais a Fórmula 1 foi a mesma para nós brasileiros. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que o Brasil, além de ter perdido um grande piloto, perdeu um grande ídolo, né? Que eu acho que é isso que o Brasil é movido a ídolos, né? E está carente disso? Está carente disso, principalmente no nosso esporte, né, no automobilismo, né? Então foi uma grande perda, sem dúvida nenhuma, né? A gente sente até hoje, tanto é que faz 22 anos e a gente sempre vem... E lembra daquele domingo. Lembra daquele domingo muito triste, né? Principalmente pro nosso esporte, né? Tu correstes com o Ayrton, né? É, eu participei do campeonato pan-americano de kart em 82, no qual ele foi campeão, eu fui vice-campeão pan-americano, né? Pra mim foi, lógico, um excelente resultado, né? Eu não esperava nem me classificar entre os cinco, porque tinha um piloto de todos, vários países, né? O meu equipamento é um equipamento praticamente todo daqui do Rio Grande do Sul, né? Como a gente nunca acredita nas coisas daqui, mas olha, foi uma grande surpresa, inclusive, podia até ter ganho. Não ganhei por falta de experiência mesmo, porque o Ayrton já tinha sido duas vezes vice-campeão mundial de kart, já tinha sido campeão em inglês de Fórmula Fórmula 600, já tinha sido campeão na Fórmula 3. Então, tanto é que dois anos depois ele já estava na Fórmula 1, né? Nelson Piquet, Emerson, Fittipaldi ou Ayrton Senna? Qual foi o maior deles todos? Ah, eu acho que todos têm o seu mérito, né? Lógico que todo mundo fala, em Fórmula 1 é Ayrton Senna, né? Mas eu acho que o Emerson, como foi o pioneiro, que abriu as portas para os pilotos brasileiros, né? Que até aí ninguém conhecia a Fórmula 1, né? Então, a gente tem que deixar de... não pode deixar de falar, né? Eu acho que cada tempo foi o seu tempo, o Piquet já pegou outra era, que é uma era que o... Foi um fenômeno também. Um fenômeno. É uma época que o piloto tinha que saber muito de mecânica, né? Que hoje já não é tanto, né? Hoje o piloto tem que saber de eletrônica, né? Sim. Então, o automobilismo mudou muito, né? Deixa eu te perguntar, né, Contes, da gente entrar na Fórmula Júnior. Vai surgir um novo Ayrton? Porque se tentou aí com o Rubinho, se tentou com o Felipe Massa. Massa, ao máximo, com quase dar uma redundância, que conseguiu, foi um vice-campeonato em 2008. Vai surgir algum fenômeno, Ayrton Senna? Olha, eu acho que está difícil, né? A gente, justamente, o que falta é a base, né? Como eu acho que tem as categorias de base para o futebol, eu acho que deveria ter as categorias de base para o automobilismo, teriam que ser mais apoiadas, né? Então, nós viemos com essa proposta da Fórmula Júnior, justamente, de tentarmos criar esses mecanismos, né? Não deixar o piloto, porque o piloto hoje, ele sai do carro e chega, ele vai para a Inglaterra, vai para a Europa, vai para vários lugares e não fica aqui no Brasil. Acho que ele tem que, na realidade, ele tem que criar esses caminhos, que é um caminho longo, mas com passos certos, né? Agora, né, por melhor que seja o piloto, se ele não tiver hoje um grande carro, ele não ganha nada, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Ele tem que ter o grande carro. Hoje conta muito, né? A máquina, né? A máquina, né? Eu acho que isso aí é indiscutivelmente. Eu acho que o Barichello foi um grande piloto, infelizmente... Aqui a Ferrari tinha o... A Ferrari tinha o Schumacher, né? Que o Schumacher... E privilegiava o Schumacher. Infelizmente, o Schumacher, na época, ganhava 56 milhões, o Barichello ganhava 9. Quem é que vai ganhar o campeonato? O Schumacher. Então, acho que não dá para a gente dizer que o Barichello, acho que é um grande piloto, não tem nem dúvida nenhuma. Quanto o Massa, eu acho que o problema é todo o que passa é, realmente, é sentar e ser o primeiro piloto da equipe, né? Isso aí é o... E a Fórmula Júnior? Fala um pouquinho da Fórmula Júnior. Bom, a Fórmula Júnior, ela iniciou em 2013, né? A gente... Fizemos a categoria... A idade era assim, há 14, 15 anos, né? São pilotos que passaram com 13 anos, 14 anos, 15 anos. A gente já teve pilotos que foram campeões na Fórmula Sul-Americana, na Fórmula 3, do ano passado, que passou pela Fórmula Júnior. Esse ano, inclusive, o menino que ganhou na Stock Light, como ele chama, do turismo, foi passagem pela Fórmula Júnior, né? O Pedro Cardoso, que é um piloto de Brasília, que correu com nós, foi campeão na Fórmula Júnior. Ele, ano passado, foi campeão da Fórmula 4, Sul-Americana. Então, eu acho que isso que é importante, né? Ter essa base para o piloto passar e atingindo as categorias gradativamente, né? Isso aí é o principal. Como é que está estruturada a Fórmula Júnior no Rio Grande do Sul? Bom, hoje, a Fórmula Júnior, ano passado, ficou praticamente parada por falta de patrocínio, né? Algumas coisas foram acontecendo, não saiu, fizemos uma prova só. E esse ano, a gente realmente mudou o nome da categoria, a gente, para pegar meninos de 25, 26, de idade mais, que também gostariam de participar e já estão meio que da idade passada. Então, a gente modificou um pouco os carros, né? Aumentamos um pouco a potência do carro, aumentamos o tamanho um pouco do carro, justamente para pegar pilotos que gostariam de participar e não tinham essas condições técnicas para sentar num carro, né? Então, isso aí a gente está abrindo para esse ano e vamos começar agora, dia 29 de maio, a primeira etapa. Já estamos com 12 pilotos confirmados. A gente espera que atingir lá 16, 17 carros, que é a nossa intenção. Muito bom. Neko Fornari, piloto da Fórmula Júnior, os grandes pilotos do Rio Grande do Sul, abnegado do automobilismo, muito obrigado pela tua presença aqui no Plano de Jogo. A TV é a única TV de todos os esportes, abre para todos os esportes e que seja a primeira de várias presenças tuas aqui na nossa televisão. Eu que agradeço, acho que em nome do automobilismo, acho que se não fosse essas oportunidades, a gente tem que vir e falar e agradecer. Muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos. E você sabe, né, meu amigo, minha amiga, você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, o endereço está aí na tela aí para você, ó. E tem o horário alternativo do Plano de Jogo. Nove da noite tem Plano de Jogo para você aqui na TVE, a TV que mapeia o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela gentileza. Tenho todos uma ótima e feliz semana. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto